Maninha, valeu, muito obrigado, viu? Valeu mesmo, gente. Vambora! 12 horas e 18 minutos. Pessoal, peraí. O porteiro que foi agredido no condomínio está com a repórter Josi Ricardo agora. Antes, coloca o vídeo, gente, com áudio aí, pra gente entender o que aconteceu lá naquela guarida. Coloca aqui, vai. Aí, ó, o subsírito do bloco, é... Tá joia. Vai fazer essa função, pô. Não dá conta de uma, quer fazer duas? Tá joia. Tá fazendo o que na porta ali, você não dá conta de uma pessoa que funciona no bloco. Tá joia. É um subsírito. Aprende a trabalhar, pô. Tá joia. Ah, rapaz. É grave, hein, cara? É grave. Coloca a Josi aqui comigo. Coloca a Josi aqui comigo, que eu quero bater papo com ela agora. Josi, o porteiro, então, que sofreu essa agressão, tá com você aí? Isso, o Fabrício Pessego, ele está aqui ao meu lado, Fred. Inclusive, ele consegue te ouvir. Eu trouxe ele aqui hoje com exclusividade. Inclusive, eu queria agradecer você pela participação nos jornais aqui da Record, que desde cedo está com a gente nessa apuração exclusiva. E ele fala mais uma vez com a gente com exclusividade agora aqui para o Balanço Geral. Então, Fred, ele consegue te escutar. E só para resumir, né, voltar ao que a gente já está falando desde o início do jornal. Dentro daquele saco transparente tinha algumas cascas de banana, viu, Fred? Então, naquele momento, o Fabrício, que é esse porteiro, e também subsíndico, que foi eleito, está trabalhando como porteiro há mais ou menos um mês. O que a gente consegue perceber nesse vídeo, que foi gravado pelas câmeras de segurança aqui da Guarita, é que o morador do prédio teria implicado ali pelo porteiro estar exercendo as duas funções, tá? Que é de subsíndico, já que foi eleito, e também como porteiro agora há um mês, porque o porteiro cobrou o mínimo, né, Fred? Que é o quê? A identificação dos carros que entram e saem do condomínio. Já que tem pelo menos 1.500 moradores aqui, é preciso zelar pela segurança dessas pessoas. Agora, eu quero saber dele, Fred. O que que teria acontecido naquele momento, naquela terça-feira à noite? Você pode contar pra gente, aqui, pra quem acompanha a nossa programação da Record. Boa tarde, Josi. Boa tarde, Fred. Boa tarde aos demais telespectadores da Record. Então, na terça-feira, por volta das 21h, 21h45, entendeu? O condomínio chegou até a portaria, com o veículo sem identificação, que é o adesivo que a gente usa aqui. E eu abordei o mesmo, né, pra que ele possa, se ele poderia se identificar, identificar o veículo, na identificação de 24 horas da portaria, como não tinha adesivo, pra que toda vez que ele fosse adentrar, dentro dessas 24 horas, a gente não abordasse mais o mesmo, né, que fizesse o registro, e tipo, pra ele ter livre acesso. Por quê? A gente, como porteiro, a primeira coisa que a gente tem que zelar é a integridade física dos demais condôminos, né? Por quê? Qualquer coisa que acontecer, que alguém adentrasse a identificação, a responsabilidade é da portaria. O mesmo não gostou da minha abordagem, já foi me dirigindo palavras bem pesadas, palavrões, né? Não satisfeito, foi até o bloco, não sei se ele foi na unidade dele, não sei onde ele foi, pegou um saco, contendo cascas de banana, voltou até a guarita, atirou em minha direção, não chegou a, tipo, atingir o meu corpo, mas pegou no meu ambiente de trabalho, né, na mesinha ali onde eu faço minhas anotações, e, de novamente, começou a dirigir palavras pesadas. Na hora, ia passando alguns moradores, os moradores não, tipo, interviram. Na volta, o morador de prontidão falou, ó, se você precisar, do que você precisar, eu vou estar à disposição para testemunhar, porque o que esse cara fez é inadmissível, entendeu? A gente tem um grupo de portaria, de imediato eu lancei no grupo, no outro dia, de prontidão, cedo, mas foi cedo mesmo, acho que quando acordou o síndico do condomínio, que é o nosso gestor condominal, e o dono da empresa também, na qual eu trabalho, que eu usei essas duas funções, de prontidão falar, ó, isso é injúria, e vamos procurar todas as medidas cabíveis. Você não precisa ficar com medo que a gente está aqui para te amparar. Quando começou a circular no condomínio, aí inflamou. Pessoal, todo mundo abraçou a causa, estou me sentindo super apoiado, estou um pouco com medo, né, da minha segurança, mas estou me sentindo super seguro, super amparado por todos, entendeu? Olha, Fred, uma coisa que chama a atenção, a gente consegue ver e ouvir no vídeo, porque o vídeo que foi feito aqui pelas câmeras de segurança da Guarita, é que é o seguinte, o tempo inteiro o Fabrício, ele não esboçou nenhuma reação. O morador ali teria falado algumas coisas, xingado, mesmo sendo atingido, né, na verdade a mesinha do Fabrício foi atingida ali, com uma sacolinha com casca de banana, o Fabrício não reagiu. E eu queria saber, Fabrício, o que é que passou na sua cabeça, naquele momento que você se deparou com aquela situação? Eu fiquei com medo, por quê? Se eu reagisse, eu não sei qual era o intuito dele, não sei se ele estava armado, não sei. Se eu reagisse, poderia ocorrer coisas piores, contra a minha integridade física, ou possivelmente, tipo, ele poderia ficar de marcação comigo, tipo, se eu tivesse reagido e querer fazer algo comigo ou com a minha família, entendeu? Tipo, eu moro aqui desde que o condomínio foi inaugurado. Muitos moradores me conhecem, sabem quem eu sou, entendeu? Pela minha prestatividade ao condomínio, entendeu? Então, por eu ser um cara bem conhecido, ele poderia me marcar, entendeu? Aí, tipo, eu fiquei um pouco meio que constrangido, muito constrangido com a situação, entendeu? Olha, Fred, a gente está conversando desde cedo com o Fabrício, ele está nos atendendo aqui com exclusividade, ele consegue te ouvir. Eu queria saber se você tem alguma pergunta para ele, Fred? Eu estava vendo vocês dois aqui, José, imaginando o que passa na cabeça dele, né, bicho? Ele é morador dali, a família dele é dali, e tem que passar por uma situação horrível dessa. Fabrício, meu irmão, cara, Deus abençoe sua cabeça aí. Ele, a gente mostrou aqui um espaço de tempo onde a gente consegue ouvir ele. Em algum momento, ele chegou a falar, xingar de alguma outra coisa, de... Porque a gente vê, me desculpa pelas palavras aqui, o que acontece são palavras... Eu não vou falar, não. Palavras horrendas, soltadas aí, como a gente vê no futebol e tudo mais. Ele chegou a soltar algumas palavras, ou só te chamou... Só entre aspas, desculpa. Só te falou, ó, subsíndico, ô, porteiro, como é que foi essa situação toda ali? Eu queria saber de quando ele chegou a quando ele saiu. Olha, Fred, tem até outros vídeos que, tipo, ele, ele, tipo, se dirige muitas palavras pesadas pra mim, entendeu? Tipo, como eu sou uma pessoa culto, minha doutrina não permite, tipo, a gente tá ao vivo, eu não posso soltar essas palavras, mas foram palavras pesadas, entendeu? Que, tipo, primeiramente eu me senti, tipo, envergonhado como o mundo tem pessoas assim, né? Que, tipo, acha que, tipo, vai resolver situações com, dirigindo palavras pesadas a outras pessoas, entendeu? Tipo, até o pessoal da autoridade não se dirige assim às pessoas cultas, entendeu? Numa abordagem policial, qualquer coisa, entendeu? Todo mundo se respeita, entendeu? Independentemente da função que você exerce, você tem que saber respeitar o próximo, entendeu? Você não pode dirigir palavras ofensivas ao próximo, entendeu? Então, ali eu me senti muito constrangido, entendeu? E minha reação foi só ficar quieto. Olha, Fabrício, mais uma vez, muito obrigada por nos atender aqui no Balanço Geral com exclusividade. Fred, eu só queria deixar claro mais uma coisa. A gente passou a manhã inteira aqui no condomínio, inclusive a gente preparou uma reportagem especial, exclusiva, que vai ao ar aqui no Balanço Geral, e nós conversamos com o Alessandro, que é esse morador suspeito de agredir o Fabrício. O Alessandro atendeu a gente pessoalmente, mostrou o rosto aqui para as nossas câmaras, e ele disse o seguinte, que sim, que ele errou, ele assumiu que jogou sim a sacola com cascas de banana na mesa do Fabrício, mas de acordo com a versão dele, do Alessandro, ele não teria visto que tinha casca de banana nessa sacola, ele teria ficado ali muito irritado com a situação, pegou a sacola sem ver o que é, de acordo com esse morador, e teria jogado ali no Fabrício. A gente lembra também, o Fred, que esse caso, ele foi registrado na delegacia aqui de Valparaíso, que vai investigar toda essa situação, como crime aí de injúria racial e racismo. Fred. Fred.